Meu nome é Luana, eu participei do projeto da escola, vendemos pisceras, bolsinhas com materiais de bicicleta, várias outras coisas legais. Arde, eu sou a professora Thaisa, sou professora da sala de recursos com muito amor. Uma das temáticas que a gente pegou bastante foi a questão da ciclomobilidade, e aqui na escola a gente não tinha espaço adequado para colocar as bicicletas. Então a gente começou a construir objetos, a vender na escola, brincos, pulseiras, bolsinhas, aí a gente vendia e com o dinheiro a gente conseguiu instalar um bicicletário na escola e comprar alguns jogos, alguns materiais para trabalhar aqui na sala de recursos. Meu nome é Luana, eu tenho 12 anos, e o mais que eu tenho na multi é a minha bicicleta. Aqui é o mais legal que lá fora. Esse projeto contribuiu bastante para o desenvolvimento deles, na questão motora, de habilidades manuais, de entrosamento entre eles. Então foi um projeto que veio para somar o aprendizado deles.